Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe todos, proteja, livre e enorme de todo mal. Eu estou dragrizado, uma potência, graças a Deus, muito feliz. Completamos hoje 5 mil amigos, 5K, né, como chama, amigos. Obrigado a todos, viu? Que cada um Deus visite e derrame bênção em cada um de vocês, sua família, sua parentela em geral. Que Jesus possa dar um Natal abençoado, com todas as realizações e com proteção sempre a cada um, viu? Gente, eu assisto muito vídeo, né, aqui no canal, até porque para me comentar, dar uma opinião, eu assisto vários vídeos. Mas eu confesso que esse que eu vou comentar agora, eu não sou nem inscrito, gente, não é por nada. É porque eu nunca me interessei, assim, para assistir, porque sempre vejo ela no vídeo do marido, que é o Marcelino. É um canal que eu gosto muito, é um canal que eu assisto, sou inscrito e aprendi a respeitar e gostar dessa família em geral. Mas aí, há uns seis dias atrás, ela gravou um vídeo e agora eu estava aqui no YouTube, né, aí o YouTube me recomendou esse vídeo com o título Notícia Triste. Pronto. Quando eu ouvi o vídeo, eu fiquei doido. Eita! Caramba! Será que aconteceu? Se o Marcelino está em obra, fazendo a cara do Jonas, o Jonas está lá também, será que aconteceu alguma coisa? Meu Deus do céu! Está arrependido, tomara que não, né? Porque você vê um título, Notícia Triste. Pronto. Eu fiquei logo, meu Deus, tomara que não aconteça nada demais. Aí fui lá, abri o vídeo, né, para conferir. Quando eu olho, que eu olho assim, ela já entra meio rindo. Ele, peraí, não, não é possível. Notícia Triste, com a pessoa rindo, mas assim mesmo, ela insistiu em ver. Quando eu insisti em ver, a notícia triste é que a flor da pitaia caiu. Aí eu me senti como? Caramba! Eu pensei que era algo grave. Eu pensei que Deus o livre está arrependido em nome de Jesus. Tem acontecido algum acidente, alguma coisa grave. A flor da pitaia caiu, gente. Notícia Triste. Eu até entendo, né, porque mulher gosta de planta. Se você planta algo e você quer que dê certo, para um dia colher o fruto, quando ela não dá certo, é triste. Mas ao ponto de botar num título de um canal, onde tem quase 100 mil amigos, eu acho que todos, assim como eu, foi logo ver para ver o que aconteceu. E quando viu que era a flor da pitaia, ficou como? Assim como eu. Fiquei todo, por amor de Deus. Gente, nada contra a dona Regina, eu até gosto da família todinha, sou inscrito no canal do marido, acho um homem trabalhador, um homem inteligente, né, sempre lutando aí. Mas para que esses títulos, né, gente? Eu acho que esse tipo de título acaba mexendo um pouco com a nossa imaginação. Claro, causa curiosidade de assistir. Claro, eu mesmo fui um. Fiquei curioso. Na verdade, fiquei mais preocupado do que curioso. Porque eu pensei que era alguma coisa, infelizmente, uma fatalidade. Notícia triste. Mas quando eu vi que era a flor da pitaia, eu disse, tá uma babaca, para que tu foi olhar? Quem mandou ser curioso? É assim mesmo, né? É a vida. O que eu queria dizer, dona Jane, que a senhora não precisa botar esse tipo de título, porque a senhora é muito querida, sua família é muito querida, eu tenho certeza que não tem precisão de fazer isso. Tchau, Tchau. Obrigado.